Eee boqueirão, a vitória é nossa, é cinquenta e cinco Ei pai, olha o cinco cinco ae, pense num alapada pai, que a gente levou Ei pai, dessa vez o bicho pegou, alapada foi tão grande pai, que quase mata o meu avô O cinco cinco ganhou de novo, o cinco cinco ganhou outra vez, o cinco cinco ganhou novamente, é cinco cinco Ei pai, fala pro vovô e o titio, dessa vez alapada pai, foi pra mais de três mil Ei pai, melhor a gente se conformar, nós já tamo derrotado pai, não adianta chorar, não chore não, chore não O cinco cinco ganhou de novo, o cinco cinco ganhou outra vez, o cinco cinco ganhou novamente, é cinco cinco No meu avô, tome lapada, no meu papai, tome lapada, no meu titio, tome lapada, ai como dói Oh boqueirão, a vitória é nossa, sacode a bandeira, levanta a poeira Ei pai, olha o cinco cinco, aê, pense num alapada pai, que a gente levou Ei pai, dessa vez o bicho pegou, alapada foi tão grande pai, que quase mata o meu avô O cinco cinco ganhou de novo, o cinco cinco ganhou outra vez, o cinco cinco ganhou novamente, é cinco cinco No meu avô, tome lapada, no meu papai, tome lapada, no meu titio, tome lapada, ai como dói Não chore não, trombudim, é assim mesmo, é festa da democracia Toma um chazinho de camomila, maracujá Pode tomar um calmado também, se a sua pressão se elevar, viu É assim mesmo, meu filho, tomara que você fique bom, pra outra cacetada